Ai ai Enfim, tava dando uma olhada em umas coisas aqui Tivei uma flecha ontem Nossa cara A Andrew ainda tá lá Vamos A ver se vai sobrar mais Por que? Tô vendo se tem Microsbactérias Ah tá Tem que olhar bem Aqui Matheus Toque toque Quem é? Tá Eita beleza? Sai da minha casa Não quero mais te ver aqui Sai da minha casa Não quero mais te ver aqui Sai da minha casa agora Sai Não, você vem comigo Sai da minha casa Vai embora Não quero mais te ver aqui Nunca mais volte Deixa eu ver Deixa eu ver Meu Deus Não pode me ver Tem que entrar agora Tem que entrar agora Tá Calma Vou ver se ela já tá chegando Magoou 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 meu coração O que aconteceu? Nada Fala, eu ouvi tudo, mas fala Tchau 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 Passou Passou Eita Ai ai Cara, espero que o lagarto vai aparecer hoje Esse tal de lagarto Mas de novo Tá Vou botar uma música aqui Peraí A música não tá pegando direito Peraí, a música não tá pegando direito É, fala Quer comprar um novo cartão? Não precisa de cartão não Tchau, obrigado Tá, é... Como é que é? Quarta-feira Quem foi? É, você sabe onde que tá o lagarto? Deixa eu ver É... Eu tô olhando aqui Eu tô perto de casa Tá, deixa eu olhar Aqui ó Eu tô olhando aqui E ele Tava parecendo que ele tá na ponte Na ponte? Tá, obrigado Ah, tem que cuidar Ele é forte Mas é forte do que tudo Eu sei, eu briguei com ele Você não tinha visto, não? Não Ah, é... Eu não usei os car... Não, é que... Eu não usei os carlat Agora eu tô usando Todos os quarta-feiras estão em todas as minhas roupas Então tá tudo... Mas é cada uma diferente, né? Não, é tudo você Tá, peraí Lagarto Vem aqui Toma! Toma! Toma, toma, toma Lagarto Ai O que você quer? Ana, já tá fazendo a poção? Tô fazendo Tá, eu tô brigando com ele aqui Ele tá forte Melhorou Tô usando uns negócios que você fez pra mim As poções de visão noturna, esses negócinhos Tem Eu sei que ele não tá voltando, né? Você tá... Mas eu não sei que ele tá rapidão É Lógico, o lagarto é rápido O jacaré é rápido É Eles são um pouco parecidos, né? Ai, ele tá muito forte Não, não vou deixar o lagarto Já tá terminando? Falta quantos minutos? Ana, falta quantos minutos? 10, 10, 10 Tá, ele tá fugindo Eu acho que ele tá indo atrás Ele tá debaixo d'água Lagarto Lagarto Eu não gosto de aeiras intrometidas Deveria gostar Por quê? Elas são do bem Você não é É É O que você quer? O que você quer? É É O mundo Você sempre fala A lua Eu salto, né? Ah, nós já estamos terminando Só falta uns 10 minutos Ainda? Tá Ai Ele me deu um choque Ai Toma Eu tô indo atrás dele Ai Eu tô indo atrás dele A aranha só amiguinha A aranha sim NÃO Que aranha Tinha que usar outra por sair Ai Cadê ele? Vou ter que pular Ai Meu Deus, cara Que isso? Só falta ele tá no esgoto Ai Meu Deus, eu não tô achando ele Ai Meu Deus, meu Deus Ele sumiu, cadê agora? É Ai meu Deus, cara Opa Tem um buraco ali? É um buraco aqui? Uai Sem nada aqui Lagarto Eu só vou desnudar Ai Ai Ele sumiu Ele fez um buraco ali Eu vou ter que ir atrás Ai Que nojo Que nojo, cara Ai Peraí que eu vou te ajudar aí Peraí Calma aí, calma aí Eu vou te ajudar só por causa que O Dr. Connors Apare-se Meu pai Agora eu vou pro pau Toma 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 Que que eu não consigo passar? Toma Toma Não, não, não Toma Calma 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 Eu parei Eu parei Eu parei Calma Eu vou passar Vai pra lá, vai Vou deixar você fazer essas coisas aí Sai um pouquinho Eu tenho que quebrar Não, peraí É isso que eu ia fazer Peraí, deixa que eu quero Vai fazer lá outro negócio Não, 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 não Sai, sai Oh meu Deus Como é que nós vamos subir? Tom Obrigado Ajudei Lagarto Toma Não, você já tá terminando? Terminei Ah não Oito minutos Ainda, cara Meu Deus O lagarto já tá chegando Onde que ele vai fazer isso? No meu lugar Eu tô fazendo aqui na torre do Tony aqui, louco Então Ele também Quer dizer, você tá sozinha O que é isso? Ele tá subindo Ele deve ir em paz Deixa eu fazer o que aqui Não Ana, termina Não tem pena Eu não tô conseguindo, rapaz Ele tá subindo Ana Eu não vou conseguir Ana Tem que chegar aqui antes de mim Terminei 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 Ah não, faltou 4 minutos É, quase Sai Ele tá no quarto que eu Nada Ana, termina logo Ana O que foi? 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 Ana, eu tenho que ir, não sobe. Não me subi. Vai pra longe. Sai. Ai, não sai. Aqui. Tá, meu Deus. Não, lagarto. Lagarto. Eu tenho que subir também. Não, lagarto. Para. Lagarto, não. Isso não vai dar certo. Você vai destruir o mundo. Não. Não. Aqui vem. Ai. Eu tenho que... Ana. Ana. Já que vem. Ana. Sai daqui agora. Vai mais longe. Conor. Conor. Acredita em mim. Tá. Calma, cara. Tá escorregando. Calma. Não, eu vou cair. Calma. Não. Vem. Segura com o outro braço. Isso, vem. 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 Ai. Obrigado. Pitch. Não era para mim ter feito essas coisas. Não, tudo bem. Mas nunca mais faz isso, tá? E agora você vai ter que ir para a prisão. Não. Eu não posso ir para a prisão. Minha esposa, meu filho. Eu tenho filhos. Mas você vai ter que ir. Eu não posso fazer nada. Adeus. Ai, meu Deus, cara. Depois dessa. Eu vou dormir aqui mesmo. Porque eu estou muito cansado. Aqui a areia até que é gostosa. Ai, ai. Eu não posso ir para a prisão. 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 Obrigado.